Olha Diniz, eu estou aqui no Centro de Tecnologia e Inovação do Senai, aqui no centro da capital, para mostrar, olha o tanto de gente, tanto de alunos das escolas públicas e também aqui do Senai, para poder prestigiar um evento que está acontecendo, tanto aqui em Palmas, aqui nessa unidade do centro, como também no Itacoaralto, além de Paraíso, Gurupi e Araguaína, que é o mundo Senai, que também acontece em todo o Brasil. E eu vou conversar com a diretora do Senai Tocantins, a Márcia Rodrigues, para explicar para a gente o que é o mundo Senai. O que é essa atividade tão especial que está lotando aqui hoje o CETEC e também as outras unidades do Senai aqui no Tocantins? É um mundo de inovação, de tecnologia, de portas abertas para que a comunidade possa conhecer quais são as demandas que a indústria está tendo no âmbito da formação profissional, para que ele possa escolher aquela profissão que melhor vai desenvolver e ofertar para ele qualidade de vida. Então, qual que é o nosso objetivo? Dar experiência para que o nosso aluno, mas também qualquer pessoa da comunidade, possa vir e entender um laboratório como esse, de automotivo. O que ele forma? Eu posso ser um técnico na área de automotiva, que inclusive nós estamos com as inscrições abertas, eu posso ser um veículo de mecânica leve, eu posso ser um veículo de moto, aliás, um mecânico para motos. Então, tem uma infinidade de itens. Quando ele vem, quando ele conhece, ele tem a oportunidade de desvendar quais são as áreas de atuação daquela profissão, daquela área que ele vai se formar, para que ele possa escolher se é aquilo que ele quer. Por exemplo, hoje nós estamos no laboratório automotivo, agora, mas nos outros andares nós temos laboratório de automação, laboratório de solda, laboratório de eletrotécnico, telecomunicação, enfim, web design. É um mundo de oportunidades, de tecnologia, para que a comunidade possa conhecer. Inclusive, esse laboratório aqui é que qualquer empresa que trabalhe nesse ramo queria ter, né? Porque a gente vê que é bem montado, tem toda a estrutura, né? Para poder atender o aluno e ensinar muito bem, né? Todos os nossos laboratórios, nós fizemos investimento agora, todos eles estão novos, com tecnologia de última geração, porque essa é a nossa preocupação do Senai. Nós precisamos formar, mas para que o nosso aluno, o nosso egresso, seja efetivamente absorvido pelas indústrias, pelas empresas que demandam aquele profissional. Só para você ter uma ideia, 80% dos alunos do curso técnico, eles já saem empregados ou estarão empregados aí há um ano. A gente monitora isso. Por que disso? Porque a gente tem um respeito muito grande com a educação profissional, e a gente faz com que ela seja de qualidade para que ele tenha oportunidade no mercado, para que o conhecimento possa ser colocado em prática. E como que está a programação nas outras unidades? O que tem de novidade que as pessoas, quando chegarem às unidades do Senai, vão encontrar nesse dia tão especial? Nossa, nós estamos muito felizes, por quê? Nós estamos conseguindo ofertar oficinas que vêm ao encontro do que a gente fala da indústria 4.0. O que a indústria 4.0 é? Essa revolução trazendo a inteligência artificial, trazendo a automação, trazendo o uso de robôs. Você sabia que a profissão agora mais demandada é robotista? Várias pessoas não sabem nem o que é. Então, hoje nós estamos preparados, mostrando essas oficinas, mostrando essas tecnologias, desmetificando, porque uma coisa já está acontecendo, não é uma coisa futurista. Então, o aluno tem a oportunidade de visualizar todos esses campos e poder experienciar e perceber. Isso é realidade, isso tem no Tocantins. Os nossos laboratórios, eles seguem o padrão Senai, então eles são iguais no país inteiro. Ele não precisa sair daqui do Tocantins para ter uma educação de qualidade. Ele pode aproveitar aqui. Esse é o nosso compromisso com a nossa comunidade. O visitante que hoje for alguma das unidades do Senai, eles podem, inclusive, chegar no local e já fazer uma inscrição para algum curso, né? Claro, esse é o propósito. Nós estamos com as nossas unidades abertas até as 20 horas. Não vamos parar para o almoço, não vamos parar para o jantar. Para quê? Para que a gente possa dar oportunidade. Tem pessoas que trabalham, tem pessoas que só virão depois do horário de trabalho. Então, o nosso intuito é oportunizar, é realmente estar de portas abertas para acolher. Você sabe por quê? Oportunidade, a gente só consegue identificar se a gente tem o conhecimento. Então, esse é o nosso propósito. Ofertar conhecimento para que ele possa perceber. Tem um mundo de oportunidades. Deixe-me aproveitar. Agora, todas as ações no dia de hoje, 100% gratuito, 100% aberto para a comunidade. Acima de 14 anos, venham. Não tem limite de idade, pode vir. Quem tem filhos, não tem aonde deixar, pode vir também, que a gente tem o espaço da criança. O importante é aproveitar o conhecimento, ter informação para que você possa se desenvolver. Sérgio Márcio, muito obrigado. E lembrando, o Mundo Senai acontece em todo o Brasil. E aqui, no Tocantins, começou às 8 horas da manhã e termina às 8 horas da noite. É só chegar, aproveitar, é tudo de graça. E, claro, aproveita a oportunidade para fazer um novo curso, buscar conhecimento. Com imagens de Mignaldo Santos, Matheus Mourão, para o Povo na TV.